Estamos de volta Voltamos com o show do esporte Nossos convidados vão comentar aqui o segundo tempo Entre Manchester United e Chelsea Ah, dos dois Dos dois Tem que posicionar legal a câmera É como se fosse uma transmissão pra TV, né? Mas olha que isso aqui vai estar depois na internet Só vocês verem e olha só o que está acontecendo Aí vocês que estão comentando o jogo vão aparecer no YouTube A voz de vocês comentando Nossos convidados aqui comentando a partida Olha só, olha só o que vai acontecer Olha o perigo, olha o Bernardo entrou Eu avisei, eu avisei que ele gosta de chutar de longe Eu avisei que ele gosta de chutar de longe É gol do United Ele gosta de chutar daí Ele não quer saber 4 a 2 O que você achou do gol? Mandou Mandou bem, não mandou? Tiro de meta 4 a 2 Aumentou a vantagem do United De Chelsea Vai estar te chamando Vai estar te chamando Vem comentar o jogo contigo Eu protejo ele aqui Eu protejo ele aqui, minha querida Vamos prestar atenção no jogo Show do esporte Vitória parcial do United 4 a 2 É gol! Mais um do Chelsea Adivinha quem chutou Camisa 4 Só ele chuta Mas mostra o replay Vai ter replay no YouTube No YouTube vai ter replay Camisa 4 Mas o terceiro Desde o jogo Dá pra pedir uma música, né? O que você achou do gol? Leve o dinheiro direitinho Pegou Mas o que você achou? Fala aí Bastou bem, né? Ah, meu Deus De novo ele Esse 4 Gosta de chutar de fora da área Sabe quanto chegou o Fernando Carvalho Vem no jogo? Um só Um só E o 3 E o 4 Vezes 3 Pegou o goleiro? O show tem que continuar Marca ele Bola nele Bola nele Vai, tira 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 Pegou o goleiro de novo Aí o filho do Chico Pinheiro aí O Guilherme Filho do Chico Pinheiro passando aí Filho do nosso amigo Chico Pinheiro Chico Pinheiro tá Tá cuidando da vida dele lá no Bom Dia Brasil Bom Dia Brasil Segunda-feira Bom Dia Brasil Bom Dia Brasil 8 horas da manhã Eu recomendo pra você, meu amigo Sua mãe também assistiu Bom Dia Brasil 8 horas da manhã Na Globo É um dos melhores telesão da Globo Bom Dia Brasil O Chico Pinheiro Você vai gostar Você vai gostar 8 da manhã Chico Pinheiro tá por aí vendo o jogo A gol Não entrou Deu o Jornal Nacional com o Bonner Bom Dia Brasil com o Chico Pinheiro A Globo mudando aí Arrumando a casa Né Vai continuar na liderança Ai, 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 ai Olha o perigo Esse 4 tá jogando muito Tá jogando muito ele Show do esporte 4 a 3 para o United O Chelsea tá tentando empate Lembrando que tem Maria Beltrão no estúdio Ina Globo News Só celebridade Olha aí, de novo ele Hoje o Bernardo não é o dia do Bernardo Fez um golzinho, mas não Você acha que o Bernardo tá muito bem marcado pelo pessoal do Chelsea? Vamos lá O jogo continua Ah, goleiro Vamos nessa Canal Gavião Fantástico 4 a 3 Show de talentos Chelsea tentando empate United segurando a vitória Tentando aumentar Só Deus sabe o que vem pela frente Olha o verteiro O verteiro ouvinte O verteiro ouvinte passando aí Show do esporte aqui no canal Gavião Fantástico Cecílio passou aqui também Cecílio Filho do super-homem Vamos ver o que vai acontecer Olha a jogada Olha o perigo Show do esporte aqui no canal Gavião Fantástico Fantástico Bola vai pra fora Tiro de meta Vamos prestar atenção Vamos ver o jogo Vamos ver o jogo Olha aí O Chelsea tá tendo dificuldade pra conseguir empate O United vai fechando tudo Show do esporte Olha o Nenê aí É o Camisa 77 Grande Nenê Quero ver eu tô arrebentando no Brasileirão Mesmo estando no outro time A galera do Vasco queria você lá Tem que ser vascaí Mas o Nenê é eterno O Nenê é eterno Virando o ano volta pro Vascão Tamo junto Nenê Olha a jogada Virando o ano O Fluminense também é sul-americano O Nenê tá ajudando o Fluminense Pode fazer o Fluminense que é alguma coisa Nenê Seria bom o Nenê voltar pro Vasco Seria bom o Nenê voltar pro Vasco Seria bom o Nenê voltar pro Vasco Mas o presidente Alexandre Campelo Não acabou não fechando o negócio Mas vamos lá Mas então Então meu querido Nosso comentarista Nosso grande comentarista O que você tá achando do segundo Olha aí De novo Bernardo Carvalho tá muito bem marcado Isso O que você acha da marcação do Chelsea Tá fechando bem a marcação Você não acha que o Chelsea tá muito bem na defesa Mais ou menos Mas o Bernardo Carvalho hoje não tá tendo espaço pra chutar Fez um gol Vamos ver o que vai acontecer Tô morrendo de calor aqui com essa pessoa Vai, Guilherme, vai, gente Vai, Guilherme, vai, gente Vai, Guilherme, vai, gente Vai, Vitor Foi do Bernardo ou no Bernardo Juiz tá confuso aí Parou tudo Parou tudo Parou Vamos tomar um café rápido Depois dessa O jogo tá paralisado Ele paralisou o jogo Ele paralisou o jogo Deu falta do Bernardo em cima do 4 O arreio O arreio Porque houve um dó Duas Conhe Oscur Francisco Em Digo